Eu quero saber se vocês são fãs mesmo de Divertidamente e conseguem reconhecer cada um dos personagens. Que tem 10 personagens de Divertidamente, comenta aqui o número e quem vocês acham que é. Começando aqui com o número 1, que é essa personagem aqui. O número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Tem o número 7, o número 8, o número 9 e o último, que é o número 10. Desafio lançado e comenta aqui o número e quem vocês acham que é. Versão Divertidamente. Eu quero saber se vocês são fãs mesmo de Divertidamente e conseguem reconhecer cada um dos personagens. Que tem 10 personagens de Divertidamente, comenta aqui o número e quem vocês acham que é. Começando aqui com o número 1, que é essa personagem aqui. O número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Tem o número 7, o número 8, o número 9 e o último, que é o número 10. Desafio lançado e comenta aqui o número e quem vocês acham que é. Versão Divertidamente.